Olha essa mesa, design exclusivo, Jacaúna não é à toa, né? São 40 anos, 40 lojas pelo Brasil e lembrando que aqui é fabricação própria. Saldão Jacaúna Móveis, só essa semana, sofá 15 de 79 reais, mesa 15 de 99 reais. E cadeira madeira maciça, por 15 de 20 reais, só começa a pagar em agosto. Anote, aqui em São Paulo tem na Rádio Auleste, Raposo Tavares, quilômetro 23, Washington Luiz Após, o aeroporto e Campinas. Pesquise nas redes sociais, é imperdível, só essa semana e começa a pagar a primeira parcela, só em agosto, é Jacaúna.